Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha experiência e o que eu achei e fiz alguns testes com essa nova máscara da Avon. É a máscara Supreme Oil. Ela foi lançada na campanha passada, eu acho, e eu comprei pra resenhar pra vocês e pra mim testar, porque eu amo máscara de cílios e as máscaras de cílios do Avon são bem conhecidas, né, pela qualidade delas e tudo mais. Então vamos fazer junto uns testes, eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixa teu like pra mim, se inscreve aqui no canal e vamos pra resenha da máscara. O primeiro tópico da nossa resenha vai ser a embalagem. Ela tem essa embalagem assim, muito bonita, ela tem essa partezinha aqui, um cobre, bem mais envelhecido assim. Vem escrito Avon True Color e aqui atrás vem Supreme Oil, máscara alongadora para cílios preto intenso. O aplicador dela é esse aplicador gordão aqui, assim. Ele é mais cor no site da marca, vamos ver o que a máscara promete. A máscara pré-cílios Avon Supreme Oil, máscara alongadora, já prometo que vai alongar os cílios, é enriquecida com óleo de argã, que melhora a aparência geral dos cílios, tem os cílios com aparência de mais saudáveis e até 43% mais alongados. Aplicação e remoção sem esforço, que evitam a quebra. Seus cílios radiantes, nutridos e longos, instantaneamente, sem borrar ou formar grumos. E na revista, ela tá mostrando que ela possui óleo de argã, que ela deixa os cílios 43% mais longos. Ela custa R$32,99 e agora, na promoção, ela tá custando R$19,90. O encarte dela é esse. E o que a gente pode chegar? Qual a conclusão que a gente pode chegar só lendo aqui? Que ela não é uma máscara prova d'água, porque ela é fácil de remover, como diz aqui. Então, eu vou fazer com vocês um testezinho pra ver quão fácil de remover ela é na água. Mas primeiro, a gente vai fazer sem maquiagem, sem nada, e eu dei uma aproximada aqui pra mim mostrar pra vocês a aplicação dela. Ó, peguei. Ela tem um cheiro bem ruim, assim. Eu não gostei do cheiro dela. Não tem cheiro das máscaras da Avon. Tem um cheiro bem fortezinho mesmo. Sem Curvex, sem nada. Eu vou aplicar do jeito que eu normalmente aplico máscara, tá, gente? Sem nenhum estéreo, sem nada. Ó, ela já dá uma boa longada nos cílios. Vamos ver com relação aos grumos, se ela vai formar grumos. Mas não senti que ela forma grumos. Ela deixa os cílios bem separadinhos e bem alongados. Vamos pensar nos cílios inferiores. Ó. Um tem máscara e o outro não. Vocês conseguem ver? Ela dá uma boa longada mesmo. Não sei como que eu vou fazer a porcentagem pra ver se aumentou mesmo os 43%. Mas dá pra ver que ela alonga bastante os cílios mesmo. E fica bem... um cílio bem bonito. Não fica aquele cílio todo espetadinho, como se fosse de... Aqueles perninha da aranha. Eu não gosto muito daquilo. Vamos ver o tempo de secar, gente. Deixa eu ver aqui com vocês. Ó. É 14,59. Eu vou aplicar do outro lado e quando tiver bem sequinho eu volto aqui com vocês, tá? Ó. Vamos aplicar. Fazer a aplicaçãozinha. Ela dá uma boa de uma alongada mesmo nos cílios. Quanto a isso eu gostei. Quando tiver bem sequinho, quando eu sentir no toque que já tá seco, eu volto aqui com vocês pra gente ver mais ou menos o tempo que ela demora pra secar. São 5 e 5. E agora que ela começou a ficar limpinha. Uma coisa que eu não tenho como mostrar pra vocês em resenha é na parte que ela fala que ela nutre os cílios por ter óleo de argã. Isso é só ao longo do tempo que eu vou notar se vai melhorar, se vai ajudar meus cílios ou não. Só que, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. E ele fica uns cílios bem maleáveis, olha. Fica uns cílios molinhos, molinhos. Não fica aquele cílio esturricado que fica normalmente com outras máscaras que a gente usa. E o que mais me incomodou nela realmente foi o cheiro. Porque, no mais, eu achei ela uma máscara muito boa. Eu gostei do jeito que ela deixa os cílios. Ela não forma grumos mesmo. Ela alonga os cílios. Não sei se os 43%. Mas ela alonga os cílios bem mesmo. Eu gostei. Agora, vamos fazer um testezinho. Eu vou fazer o teste da Joyce Kitamura. Que é o testezinho da água. Esse é um borrifadorzinho que eu uso nas unhas mesmo. Pra ver em relação a isso aqui, ó. Que ela fala que é a infusão de óleos que promove a remoção imediata do produto sem a perda de cílios. Então, provavelmente, ela vai ser muito fácil de remover. Ela não fala aqui que ela é a prova d'água. Nada disso. Só que, vamos ver quão fácil vai ser a remoção dela quando a gente aplicar a água. Então, eu vou aplicar aqui com vocês e vamos acompanhar como é que vai ser o andar da carruagem. Eu vou aplicar assim. Ai, meu Deus. Aplica no olho, se possível. Vou aplicar bastantezinha a água. Quando a gente vai tomar banho, a gente não vai aplicar pouca água, né? Ó. Vocês estão vendo que tem bastante água mesmo. Vou aplicar um pouquinho mais. Meu Deus. Eu apliquei até no nariz. Ó, tá escorrendo a água. O meu olho não tá ardendo por causa da máscara. Tá ardendo um pouquinho por causa da água. E o que que eu posso... Vocês não estão conseguindo notar. Ó. Ele começa a juntar os cíliozinhos. Sozinho mesmo. E aqui na parte de baixo, ele começou a escorrer um pouquinho. Ela, pelo jeito, vai ser uma máscara muito fácil de remover com água. Vamos aplicar um pouquinho mais. Deixa eu passar a mão. Ó. Tá até pingando, ó. É bem, bem, bem fácil de remover mesmo. Olha, gente. E eu tô praticamente sem máscara de cílios. Super fácil de remover, né? Então, tipo, no banho mesmo, você consegue tirar. Porque se for pensar das máscaras... Deixa eu esfriar um pouquinho mais. Bem delicado. Vocês viram o jeito que eu passei a mão, né, gente? Bem delicadamente. E foi muito fácil de remover. Então, é uma coisa que eu gostei bastante nessa máscara. Deixa eu ver mais um pouquinho. E com água fria, porque é água fria mesmo, eu consegui... Deixa eu tirar do outro ladinho, ó. Que tá um pouco mais limpinho. Eu consegui remover toda a máscara de cílios dos meus olhos. Então, pra mim, isso é um ponto positivo. Ela é bem fácil de remover. E não tem... Não sei se vocês vão conseguir ver. Não tem nenhum pelinho. Eu aqui... Ou seja, ela é... Realmente, ela cumpre o que ela promete. Muito fácil de remover. Não vai judiar dos teus pelinhos, dos olhos mesmo. E gostei bastante dessa máscara. Ó. Um olho tem. Um olho não tem. Ela dá uma alongada bem boa nos cílios, né? Outra coisinha que eu esqueci de comentar com vocês é que ela promete ser uma máscara de longa duração. Eu passei ela de manhã e de noite ainda, de tardezinho. Eu ainda tava com a máscara ali no lugar, intactazinha. A única coisa que não pode acontecer é molhar. Ou se tu chorar, ela vai dar uma derretidinha aqui embaixo. Não tem o que fazer, porque ela não é uma máscara prova d'água. Mas em questão de resistência durante o dia, É uma máscara muito boa mesmo. E realmente, a vontade, parabéns mais uma vez com essa máscara aqui, que eu adorei. Tá sendo minha nova queridinha. Não tanto pelo fato de alongar os cílios, porque eu prefiro os cílios mais volumosos. Só que pelo fato de ser muito fácil de remover. E isso pra mim me ganha com certeza uma máscara de cílios. Então, a Avon Supreme Oil está totalmente aprovada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que essa resenha tenha sido esclarecedora pra vocês. Se foi, merece teu like. Se tu ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. É bem fácil. É só apertar nesse botãozinho vermelho. Ativar as notificações pra ficar sabendo de todos os vídeos em primeira mão. Tem muita coisa boa por vir ainda. E eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Então, até a próxima resenha, até o próximo vídeo e beijinho!